Lá na Bahia Tem melancias e outras coisas bem esquisitas Chegando em casa, mamãe dizia Você já viu uma vaca querendo ser pata? Lá na Bahia Lá na Bahia Tem melancias e outras coisas Bem esquisitas Chegando em casa, mamãe dizia Você já viu um gato de banano mato? Lá na Bahia Lá na Bahia Tem melancias e outras coisas Bem esquisitas Chegando em casa, mamãe dizia Você já viu um macaco Dançando no carro Lá na Bahia Cinco patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Qua, 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 qua Mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Qua, 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 qua Mas só três patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Quatro patinhos foram passear A mamãe falou Qua, 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 qua Mas só um patinho voltou de lá Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar Além das montanhas para brincar A mamãe falou Qua, 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 qua Mas nem um patinho voltou de lá Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar O papai falou Quatro patinhos foram passear E todos os patinhos voltaram de lá Parabéns pra você Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitas felicidades Muitos anos de vida O rap mais legal de música infantil Seguro pra criançada Sem propaganda educativo Baixe já o nosso aplicativo Lulu Kids é mais divertido Os pintinhos fazem Piu, piu, piu Quando estão com fome Quando estão com frio A galinha busca O milho e o trigo No pico traz comida Na asa traz abrigo Debaixo das asas Todos bem juntinhos Até o outro dia Dormem os pintinhos Os pintinhos Os pintinhos fazem Piu, piu, piu Quando estão com fome Quando estão com frio A galinha busca O milho e o trigo No pico traz comida Na asa traz abrigo Debaixo das asas Todos bem juntinhos Até o outro dia Vamos, lupi, lu Vamos, lupi, lu Vamos, lupi, lu Pro sábado animar Mão direita para dentro Mão direita para fora Agora você mexe, mexe, mexe E dá uma voltinha Vamos, lupi, lu Vamos, lupi, lu Vamos, lupi, lu Vamos, lupi, lu Pro sábado animar Mão esquerda para dentro Mão esquerda para fora Agora você mexe, mexe, mexe E dá uma voltinha Vamos, lupi, lu Vamos, lupi, lu Vamos, lupi, lu Vamos, lupi, lu Pro sábado animar Pé direito para dentro Pé direito para fora Agora você mexe, mexe, mexe E dá uma voltinha Vamos, lupi, lu Vamos, lupi, lu Vamos, lupi, lu Vamos, lupi, lu Pro sábado animar Pé esquerda para dentro Pé esquerda para fora Agora você mexe, mexe, mexe E dá uma voltinha Vamos, lupi, lu Vamos, lupi, lu Vamos, lupi, lu Vamos, lupi, lu Pro sábado animar Corpo para dentro Corpo para fora Agora você mexe, mexe, mexe E dá uma voltinha Aham, sam, sam Aham, sam, sam Cule, 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 cule Hamsam, sam Mãos para cima Nunca desistar Cante comigo, hamsam, sam Vamos brincar Sem parar Aham, sam, sam Aham, sam, sam Cule, 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 cule Hamsam, sam Aham, sam, sam Aham, sam, sam Cule, 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 cule Hamsam, sam Arafik, arafik Cule, 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 cule Hamsam, sam Arafik, arafik Cule, cule, cule Hamsam, sam E agora mais rápido Mãos para fazido, nunca desistam Vamos cantar a vapor, seja o mais rápido cantor A Amny Go's Arefi Car Arafic guli 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 ham sam sam . Vamos mais rápido ainda Aramar sam sam Guli 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 huli ham sam sam A ram sam sam Guli 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 ham sam sam Arafic rarafic guli guli gulii ham sam sam Mãos para cima, nunca desistar Vamos cantar a todo vapor, seja mais rápido o cantor Aham, sam sam, aham, sam sam Guli 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 Hamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsams Galo, camiseta, sapato de um só pé Papai quer tocar pro bebê Só não sabe como vai fazer Galo, camiseta, sapato de um só pé Será que vai dar pé? Papai não sabe o que dizer Mamãe vai dançar pra valer Galo, camiseta, mamãe achou o pé É pra você essa canção Vamos todos cantar o refrão Galo, camiseta, vamos dançar até Brincar até o anoitecer Essa música é pra você A mamãe vai pro mercado E o gatinho vai junto Pra trazer na cesta ao lado Leite, café e presunto O gatinho no caminho Encontrou com um ratinho Segurou pelo ratinho E começou a brincar Mas o cachorro do vizinho Veio pulando e latindo Assustou nosso gatinho Que soltou o ratinho O cachorro do vizinho O cachorro perguntou Por que o gatinho se assustou Se não fique preocupado Sou um cachorro educado O cachorro do vizinho Nem banho você tomou Está sujo e fedido O cachorro do vizinho O cachorro envergonhado Foi embora preocupado Mas prometeu que todo dia Um banho tomaria Eu caminhava pela rua Rai-ho, 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 rai-ho Uma garota eu conheci Rai-ho, rai-ho, rai-ho Riquetitique lá fomos nós Lá fomos nós, lá fomos nós Riquetitique lá fomos nós Rai-ho, rai-ho, rai-ho Eu caminhava pela rua Rai-ho, rai-ho, rai-ho Uma garota eu conheci Rai-ho, rai-ho, rai-ho Riquetitique lá fomos nós Lá fomos nós, lá fomos nós Riquetitique lá fomos nós Rai-ho, rai-ho, rai-ho Eu caminhava pela rua Rai-ho, 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 rai-ho Uma garota eu conheci Rai-ho, rai-ho, rai-ho Riquetitique lá fomos nós Lá fomos nós, lá fomos nós Riquetitique lá fomos nós Rai-ho, rai-ho, rai-ho Rai-ho, rai-ho, rai-ho Formigas marcham de uma em uma pra lá, pra cá Formigas marcham de uma em uma pra lá, pra cá Formigas marcham de uma em uma e a formiguinha só quer brincar E todas vão marchando para baixo E todas vão marchando para baixo do chão e fugindo da chuva Bum, bum, bum Formigas marcham de duas em duas pra lá, pra cá Formigas marcham de duas em duas pra lá, pra cá Formigas marcham de duas em duas e a formiguinha amarra o sapato E todas vão marchando para baixo do chão e fugindo da chuva Bum, bum, bum Formigas marcham de três em três pra lá, pra cá Formigas marcham de três em três pra lá, pra cá Formigas marcham de três em três e a formiguinha na árvore sobe E todas vão marchando para baixo do chão e fugindo da chuva Bum, bum, bum Formigas marcham de quatro em quatro pra lá, pra cá Formigas marcham de quatro em quatro pra lá, pra cá Formigas marcham de quatro em quatro e a formiguinha tranca a porta E todas vão marchando para baixo do chão e fugindo da chuva Bum, bum, bum E até a próxima Música 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 Hickory de Cory Dog O rato subiu no relógio Bateu uma hora Ele foi embora Hickory de Cory Dog Hickory de Cory Dog O rato subiu no relógio Bateu duas horas Ele foi embora Hickory de Cory Dog Hickory de Cory Dog O rato subiu no relógio Bateu três horas Ele foi embora Hickory de Cory Dog Hickory de Cory Dog O rato subiu no relógio Bateu quatro horas Ele foi o rato subiu no relógio O rato subiu no relógio Mery Aonde quer que ela fosse O rato subiu no relógio As crianças As crianças se divertiram O rato subiu no relógio O rato subiu no relógio Ele ama tanto a Mary, tanto a Mary, tanto a Mary Ele ama tanto a Mary e todos também Mary também o adora, o adora, o adora Mary também o adora e o professor concorda Mary tinha um cordeiro, um cordeiro, um cordeiro Mary tinha um cordeiro branco como a neve A ponte de Londres vai cair, vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair, minha senhora Construa com barro e pedra, barro e pedra, barro e pedra Construa com barro e pedra, minha senhora Barro e pedra vão ruir, vão ruir, vão ruir Barro e pedra vão ruir, minha senhora Construa com ouro e prata, ouro e prata, ouro e prata Construa com ouro e prata, minha senhora Ouro e prata irão roubar, irão roubar, irão roubar Ouro e prata irão roubar, minha senhora A ponte de Londres vai cair, vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair, minha senhora O sapinho verde vai cantar, e o sapinho vai dançar O sapinho verde vai cantar, e o coral faz O coral dos sapos faz O sapinho verde vai cantar, e o sapinho vai dançar O coral dos sapos faz O coral dos sapos faz Vamos cantar A ponte de Londres vai cantar, e o sapinho vai dançar O sapinho verde vai cantar, e o coral faz A ponte de Londres vai cantar, e o sapinho vai dançar A ponte de Londres vai cantar, e o sapinho vai dançar A ponte de Londres vai cantar, e o sapinho vai dançar A ponte de Londres vai cantar, e o sapinho vai dançar A ponte de Londres vai cantar, e o sapinho vai dançar A ponte de Londres vai cantar, e o sapinho vai dançar A ponte de Londres vai cantar, e o sapinho vai dançar A ponte de Londres vai cantar, e o sapinho vai dançar A ponte de Londres vai cantar, e o sapinho vai dançar Larirarirá Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora O papai quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora A mamãe quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora A mamãe quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora A mamãe quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora A mamãe quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Todos querem ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Reme, reme, reme O barco bem devagarinho Suave, suave, suavemente Rumo à nascente Reme, 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 reme O barco bem devagarinho Suave, suave, suavemente Rumo à nascente Reme, reme, reme O barco bem devagarinho Suave, reme, reme, reme O barco bem devagarinho Suave, suave, suavemente Rumo à nascente Reme, reme, reme O barco bem devagarinho Reme, reme, reme O barco bem devagarinho Suave, reme O barco bem devagarinho Suave, suavemente Rumo à nascente 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 Olha o bolinho, tá quentinho Pegue a sua moedinha, é baratinho Seu filho vai adorar, mas corre para comprar Porque o bolo bem quentinho já vai acabar Olha o bolinho, tá quentinho Pegue a sua moedinha, é baratinho Seu filho vai adorar, mas corre para comprar Porque o bolo bem quentinho já vai acabar Eu vou a feira com a minha amiga Kate Tudo que eu vejo é legal e verde Couve, abobrinha, selga, espinaf Não é tão difícil assim comer saudável Verde, verde Verde, verde Verde, verde Algo gostoso e doce nós queremos ter E tantas outras coisas que vamos comer Maçãs, uvas e também muitas geleias Coisas deliciosas e de cor vermelha Vermelho, vermelho Vermelho, vermelho Vermelho, vermelho Papai gosta de banana, então vou comprar Limões, milho e mel pra mamãe vou levar Tem queijo e coisas amarelas ao redor Me dê um sorvete de baunilha, por favor Porque eu não acho nada azul para comer Borboletas são tão lindas, mas não pode ser O céu é azul, mas não deve ser tão gostoso Azul que seja comestível, não encontro Azul, azul, ah! Eu esqueci das bloopers Azul Azul, azul O que você vê? Eu vejo um rato Eu vejo um gato Miau, miau, miau O que você vê? Vejo um cachorro Au, au, au O que você vê? Vejo um cavalo Nem, nem, nem O que você vê? Vejo uma ovelha Pé, pé, pé O que você vê? Vejo um porco Oi, 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 oi O que você vê? Vejo uma galinha Co, co, co O que você vê? Vejo um pato Quá, quá, quá O que você vê? O que você vê? Vejo um sapo Bebê, bebê, bebê Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma